Olá, bem-vindos a mais uma live. Dessa vez a gente vai falar com a psicóloga que vocês já conhecem de outras lives aqui, a Fernanda Alarcão. E a gente vai falar sobre um tema que principalmente eu tô começando a entrar e a passar, que é sobre a adolescência. A adolescência é um período bastante delicado, então vamos tirar as dúvidas. Vou deixar os comentários fechados para não atrapalhar. Mas vou deixar as perguntas abertas, então vocês podem olhar. De vez em quando eu dou uma olhadinha e pergunto para ela e faço a pergunta, tá bom? Vamos lá. Oi, Fê! Oiê! Tudo bom? Tudo bom, Carol? Tudo ótimo. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer do início ao fim sem cortarem a gente. Eu mudei de rede aqui, vamos ver se hoje as coisas vão melhor. Ah, com certeza. Obrigada, Fê, mais uma vez por toda a sua sabedoria, sua inteligência, seus estudos, seu tempo, suas experiências que você traz para cada uma de nós, mãe, pai, que estão aqui assistindo. E com certeza vai fazer muita diferença diferença naquilo que a gente tem, como a gente pode fazer com os nossos filhos dentro de casa. Esperamos que sim, Carol. Obrigada também para mim. É sempre uma oportunidade e uma alegria, Carol. Obrigada, Fê. Vamos começar falando sobre o porquê que essa fase da adolescência, qual é a idade e o porquê que ela é tão diferente, tão complicada, né? Chamada de aborrecência por muitas pessoas. Por que que acontece isso na vida das crianças? Então, tá bom, Carol. Eu costumo pensar, Carol, que a gente, assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Que é o meu trabalho também com os pais, de a gente informar um pouco das mudanças esperadas nessa fase da vida. Elas são muito importantes porque elas mudam a moldura que a gente enxerga, os comportamentos, que a gente pensa, o que a gente tem que fazer enquanto pais, né? Porque a grande exigência, na verdade, eu penso, é essa mudança do papel parental, em que a gente tem que enxergar as coisas a partir de um outro prisma, a interpretar os comportamentos e as reações da não-criança, mas de um outro jeito. E eu penso, Carol, que é como, assim, a visita num museu. Se a gente faz uma visita guiada, a gente vê outras coisas, né? A gente passa a interpretar o que nós apresentado de uma outra forma, enriquece demais. Então, o conhecimento tem esse papel. Quando eu lembro de uma mudança, assim, muito grande, que eu trago como uma analogia da gente entender o desenvolvimento emocional de cada fase, da primeira infância, da infância, da adolescência, da maturidade. Cada fase tem um conflito, tem um impasse, tem também os seus recursos. Se a gente entende, a gente tem outras atitudes diante disso. Sim. A analogia que eu faço, Carol, é que eu vi de outro jeito quando eu entendi, né? Eu lembro que quando eu ia ao museu, eu não entendia muito tanto de quadro de natureza morta, sabe? É flor, é flor, é maçã, é laranja, é pétala de rosa. Quando me contaram o significado, né? Que quando tem uma pétala murcha, um pedacinho preto na maçã, é um recadinho que a gente tem de que a vida é temporária, que há morte na vida, né? Então, assim, isso me fez ver de outro jeito. Eu acho que o conhecimento faz isso com a gente. A gente vai analisar de um outro prisma. Essas mudanças importantes da adolescência. Então, que mudanças são essas, Carol? Essas mudanças, essa maneira nova de ser, elas envolvem mudanças tanto no corpo quanto na mente. Do ponto de vista físico, é um corpo que começa a ter características e funções de um corpo adulto, e não é um corpo de criança. Do ponto de vista da mente, esse corpo, né? Ele é um corpo que, a partir de agora, ele é um corpo desejável e desejante. Então, são outros conflitos que essa não criança e que não é adulto começa a viver. Do ponto de vista de mente, a gente tem tanto um amadurecimento cerebral, em que as funções executivas que cuidam do nosso controle de impulso, de planejamento, ainda estão se consolidando. Mas o grande boom da adolescência, Carol, é que o pensamento abstrato fica muito refinado. E é daí que vem esse comportamento questionador e dos porquês, que a gente tem que argumentar e conversar e explicar o nosso ponto de vista. Com uma criança, a gente fala, não, vai dormir agora, porque a mamãe falou. Com o adolescente, isso não funciona. E não funciona, ainda bem que não funciona. Se funcionar, a gente tem algo de errado. Se funcionar, quer dizer que esse adolescente não está amadurecendo, porque faz parte do amadurecimento questionar. Tem algum atraso, talvez. É, a gente pode pensar que alguma coisa nesse amadurecimento não está indo na direção que devia. Entendi. E os pais se assustam muito com essa criança que era mais colaborativa, e que tinha os pais num lugar mais idealizado, mais meu herói, minha mãe sabe tudo. Porque muda, né? Eles começam a ter um tipo de comportamento, que eu brinco que eles viram filósofos amadores, né? E viram filósofos amadores e juízes dos certo e errado. Então, eles começam a questionar. Aparecem comunicações como, ah, você é hipócrita? Você fala para eu não mentir? Você mentiu? Você fala uma coisa, né? Então, esses questionamentos, eles são típicos dessa mente mais sofisticada, de um adolescente, um cérebro amadurecido. E do ponto de vista emocional, Carol, o que a gente vê é que é uma fase de solidificação da identidade. Então, tem duas coisas importantes que elas perpassam por essa trajetória da adolescência, que é a criança, que agora é uma adolescente, começa a fazer muitas questões, porque ela tem que fazer perguntas de autenticidade. Vou explicar o que é isso. E também, ela solidificar a autonomia dela. Eu sou capaz, eu posso, eu sou competente, eu sei responder por mim, eu sei que eu posso dormir a hora que eu quiser, né? Isso tudo. Então, mas a pergunta principal da adolescência, Carol, é em relação à autenticidade. Assim, eu tenho as minhas ideias e vocês têm as de vocês. Por isso é que é uma fase tão difícil, que é uma fase que tem um confronto com os pais, e é esperado que tenha, e é saudável que tenha. É, eu queria frisar. Isso, é isso que eu queria também frisar e perguntar. É natural, então, o pai que está lidando com isso, o Luca está entrando nos 12, né? Vai entrar na semana que vem. Então, o pai que está entrando nessa fase, ele não pode bater de frente, nem querer ter um outro estilo de filho, ou como ele estava, ou um pouco mais maduro do que aquilo, porque é natural, faz parte do desenvolvimento. Se quiser romper isso, pode afetar mais pra frente, né? Isso mesmo. É natural e é esperado, e mais, é bom, é importante, é benigno. Então, assim, a gente sofre enquanto pais, mas a gente sabe que, que bom, ele está amadurecendo. Sim. Mas não é fácil pros pais. Tem pais que enfrentam isso como rejeição, como abandono, como ele não gosta mais de mim. E, na verdade, é uma fase importante do desenvolvimento. Você até falou agora, né, Carol? Se isso não for vivido, tem custo, tem prejuízo. Mas como que a gente se comporta como pais pra, assim, conseguir manter um relacionamento, um vínculo amoroso com o filho, não só compreendendo ele dizer Ah, tá bom, filho, tá bom, tá bom. É assim que você pensa, ok, eu te entendo. Como que a gente faz pra conseguir manter aquele vínculo, ou, inclusive, estreitar vínculos que não foram bem feitos na infância? Então, assim, acho que a primeira coisa é, se a gente entender qual é o percurso que o adolescente faz, a gente consegue pensar qual que é o nosso papel em cada momento. Tá. Então, assim, eu gosto de pensar, assim, que a gente tem três momentos importantes, tá? Que não são, assim, acaba esse, vem esse, vem esse. Não é bem dividido, mas pra gente entender faz, acho que tem algum sentido. Tá. Pra Organização Mundial de Saúde, a adolescência é essa fase entre os 10, 12 e os 24 anos. É amplo, tá? Então, vem na puberdade. Ai, meu Deus do céu. Prepara. Eu peguei um papel aqui pra anotar. Então, assim, né? Então, a gente tem uma fase inicial que é a puberdade, que tem as mudanças físicas que são super importantes. Tá. Depois, a gente fala que é a adolescência e, no fim, é a juventude. Tá. Tá? A partir dos 18, a gente chama de juventude. Mas isso, Carol, é uma descrição, assim, que ela não é tão exata e tão importante pra gente. Porque a adolescência, ela tem que ser interpretada numa classe social, num tempo histórico. Então, assim, pra cada pessoa. Mas, no geral, a gente tem três fases e atitudes que os pais devem ter nessas fases. Devem, não. As coisas funcionam melhor. De um jeito... A gente tem a analogia do museu lá. Se a gente conhece mais, a gente vê de outro jeito. Certo. Então, a primeira fase, Carol, que é essa dos 12 aos 15, é a turbulenta. Prepara. Três anos de turbulência. Tá. A minha analogia que eu tenho com os pais, assim, é como a gente fazer o caminho de Santiago da Compostela. Eu nunca fiz, mas eu já ouvi muitas pessoas contando, né? É, a minha avó só que fez, eu também nunca fiz. São paisagens diferentes. A primeira paisagem que um pai de adolescente enfrenta é a mais turbulenta. Porque é a fase que os filhos entram numa certa decepção dos pais. Tá. Tá? Vocês não eram o que eu imaginava. Vocês são antigos. São velhos. São caretas. Sim. Vocês pensam de um jeito antigo. Vocês são hipócritas. Vocês não entendem o mundo de hoje. Vocês não me entendem. Não adianta conversar. Porque justamente as perguntas dessa fase são perguntas de autenticidade, né? Quem eu sou e eu sou diferente dos meus pais. Por isso que eles precisam confrontar tanto. E é normal ser diferente, né? E isso, e é benigno. Porque isso é que vai fazer que lá no fim do processo, do percurso, do caminho do Santiago, da Compostela, da adolescência, a gente cria uma noção de identidade. Porque eu passei por essa fase. Quem não passa por essa fase, Carol, não faz isso. Tem uma crise lá na frente na vida. Sabe o que acontece? É típico. É o adulto que lá por 40 e poucos anos chega. Ah, eu não sei se eu gosto do meu trabalho. Eu não sei se eu devia ter me casado. A pessoa não sabe mais nada. Porque ela fala assim. Não sei quem eu sou. Isso. Aquela crise de identidade que algumas pessoas têm. Muitas vezes é essa fase que não foi vivida. E esses conflitos aparecem depois. Então não é bom que não apareça. É bom que apareça. A questão é difícil para os pais. Tá? Então as perguntas são assim. O que eu quero, o que você quer para mim é diferente do que eu quero. Então eles passam a ser mais oposicionistas. No sentido de marcar a sua opinião. Por isso que eles são juízes e filósofos. Vocês não sabem, vocês não me entendem. Sim. E nessa fase o comportamento é mais o quê? De um certo isolamento. Ficar mais tempo no quarto, mais tempo sozinho. Vocês não me entendem. Eu que sei qual é o corte do meu cabelo. Mas quanto disso a gente precisa ponderar assim. No sentido que essa fase podem vir outras coisas. Através de um isolamento, por exemplo. Muito jogo, muita internet. Enfim, relacionamentos errados. Podem acontecer coisas não saudáveis para o adolescente nesse momento. Como que o pai faz para dar essa... Fazer esse limite, né? Nesse momento. Eu acho que é tênue mesmo, sabe Carol? É assim, a gente tem que entender que há uma necessidade de uma retirada. Que precisa ser respeitada. Mas o nosso papel parental e questões essenciais precisam ser resguardadas. Por exemplo. Há uma necessidade de ficar mais sozinho. E de confrontar mais. Então, de confrontar é muito importante que a gente escute. Mesmo que a gente não concorde. A gente precisa escutar. O adolescente que não é escutado no seu argumento. Ele desiste de conversar com a gente. Porque ele pensa. Não adianta eu falar. Para que eu vou falar? Se a pessoa já vem com um sermão, com uma bronca, com um conselho. Então, o que é importante? Primeira atitude parental. É que por mais que seja muito imaturo o argumento. Ah, eu sei que eu posso dormir a hora que eu quiser. Que eu estudo e vou bem na prova. Eu posso virar à noite que eu vou bem na prova. Tá? A gente escuta. Ah, estou entendendo. Você está me falando isso. A gente valida. De alguma forma. Mas coloca os nossos limites do que é essencial para os pais. Com algum momento de convívio familiar. Certo? Não é que eu falo o dia inteiro no quarto. As questões dos combinados e das regras. Mas a gente tem que afrouxar um pouco no sentido. De pensar o que é essencial. E não dá para continuar como era criança. Que tinha aquela rotina de regras e combinados. De hora a hora. Mas, por exemplo. Ah, tem que tomar banho. Tem que fazer a lição. Tem que estudar. Tem que sentar na mesa para comer. Aí, se ele falasse. Ah, não. Eu não quero tomar banho hoje. Eu não quero jantar com vocês. Como é que faz essa hora? Como faz? Eu acho que, assim. Eu gosto da metáfora da equação. A gente ouve primeiro. Eu não quero tomar banho e não quero jantar com vocês. Ah, eu estou te entendendo, filho. Você está contando que essas coisas que antes eram importantes não são mais agora. Esse é o seu ponto. Essa é a sua necessidade. Eu estou entendendo. A minha é que a gente ainda é uma família e tem que ter algum convívio familiar. Uma banho é importante para a higiene, para a saúde. Então, eu vou combinar contigo que você decide a hora que tem que tomar banho. Até as 22 horas do dia, você tem que tomar banho. A gente precisa, Carol, fazer essa divisão de forças, sabe? Precisa que eles também sejam incluídos nesse processo de decisão. Se a gente bater de frente em tudo, Carol, a gente perde o vínculo e perde o adolescente nessa fase. Ou... Ah, eu não quero jantar. Então, tá. Então, vamos combinar que uma refeição em família a gente faz, uma refeição sem telas, que a gente fica junto. Ai, que difícil, né? Meu Deus. Difícil. É difícil. Por isso que eu sempre digo, a adolescência, eu acho mais difícil para os pais do que para o filho. Pois é. Eu já estou querendo chorar, já. Já até ficou meio... Meu olho ficou um pouquinho mareado. É, então... Ai, meu Deus. Tá com medo de chorar quer dizer que tu não tá enfrentando ainda, né? Porque senão tu ia falar, ah, é igual. Então, assim... É, por exemplo, ontem o Luca virou falar assim, eles tomam banho de manhã e à noite. Sei lá, porque desde que mundo é mundo, para mim é assim, é o que eu faço com eles. Ele virou para mim ontem, falou assim, eu não quero tomar banho de manhã. Aí eu... E eu, tipo, com dó, né? Porque às vezes tá frio, né? Eu falei, mas você sempre tomou banho de manhã? Não, eu nunca tomo banho de manhã. Eu não vou tomar banho de manhã. Eu não quero tomar banho de manhã. Eu fiz assim, vai tomar banho agora. Bem-vindo. Aí eu assustei, sabe? Isso, e é isso, cara. Então, assim, é bem-vindo a essa fase. Lembra que a gente começou aqui. Esse cérebro adolescente, ele não vai falar assim, tá bom ou não tá bom. Ele vai começar, mas por que eu tenho que tomar dois banhos por dia? Por que eu não posso tomar depois do almoço e desde de manhã? E daí, a gente tem que descer um pouquinho do nosso lugar e ouvir os argumentos e negociar. A palavra da adolescência é, para os pais, tá? É ouvir e negociar. Colocar tudo na mesma equação. Ah, eu tô ouvindo, filha. A sua necessidade é essa. A minha, do meu papel de pai, que a minha missão é cuidar de ti, zelar pelo teu desenvolvimento, é essa. Como a gente vai fazer uma aliança para encontrar um meio do caminho bom para os dois? Não vai ser excelente para mim e não vai ser excelente para ti. Por isso que é o caminho mais turbulento do caminho do Santiago da Compostela. Tem uma pedra, tem subida, falta água, falta fôlego. A gente não reconhece. Muitos pais dizem, cadê o meu filho? Não é meu filho. E daí, para lembrar, que bom que vocês estão se questionando que não estão reconhecendo o filho, porque ele está amadurecendo. Se vocês achassem que com carinha de 14 anos não questiona nada e aceita tudo igual, aí é que eu fico assustada e acho que tem um problema. Entendi. É que o psicólogo pensa que precisa de ajuda. Certo. E não tem nenhum caso, Fê, por exemplo, uma criança de 13, 14, 15, que está com esse processo, os pais estão lidando bem, estão ponderando, estão escutando, estão negociando como você está falando, mas a criança, o adolescente, ele dá uma acelerada e vai para um oposto do amadurecimento e também pode ser ruim ou é um caso mais difícil de acontecer? Assim, a gente não tem... Ixi, travei, Carol? Eu estou te ouvindo, só a imagem que está ruim, mas estou te ouvindo. Voltei? Estou ouvindo. Então tá. Voltou. Então, assim, o importante é que se passe por essa fase. Tem alguém, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que isso é mais rápido, mas tem que se passar por esse trajeto no percurso, tá? Tem que se passar, é importante que se passe. E os pais precisam dessa postura de ouvir, de validar e de negociar, tá? Tá. Assim, Carol, do percurso, tá? Que não é mais subida, não é mais pedra, não é aquela, não é tão difícil. É a fase, buscam influências e ali... Isso é bom ou ruim? Então, assim, que daí é esperado. Tem que passar. Fê, tá... Tá, é bom. Tá cortando um pouco. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu abrir aqui os comentários. Abri os comentários, porque pra mim tá travado, não sei se travou pra todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Não dá pra ouvir. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ela saiu, acho que eu vou chamar de novo. Mas o meu áudio também tá ruim? Ou vocês acham que é só o dela? Tá. Só pra saber. Então, ela saiu, aí ela volta de novo. Tem gente aqui que perguntou... Falou sobre... Eu vou... Eu tô lendo aqui as perguntas, tá? Eu vou falar... Fazer todas aqui pra ela. Espero que funcione direitinho. Peraí, deixa eu chamar ela de novo. Oi, Fê. Voltamos. Vamos lá. Vai pra segunda fase e depois eu quero te perguntar mais umas coisas. Atravessamos a fase 1. Fase de questionamentos, decepção pros pais. Eles não são mais tão admirados. Essa urgência de vocês não sabem, eu sei. Vocês são hipóxias, vocês são antigos, vocês são velhos. Isso tudo é o esperado e é bom que se passe por isso. Porque estão madurecendo. Segunda fase. É a fase que, então, eles se isolaram um pouco mais. Depois eles vão buscar um grupinho pra pertencer. Tá? Tá. Então, as alianças fora de casa aumentam. A influência do nosso grupinho se fica mais forte dentro da gente. É por isso, Carol, que, por exemplo, o que que tá rolando? O fenômeno do TikTok. Tá. Porque os adolescentes buscam os seus iguais, os seus pares pra influenciar eles. Eu atendo muito adolescente no consultório. Eu lembro que uma semana, no começo da quarentena, 80% das meninas que eu atendo estavam com uma mecha rosa no cabelo. E 80% dos meninos rasparam o cabelo na mesma semana. Todo mundo de quarentena. Não foi na escola que eles viram. Foi o TikTok. Certo. Sim, por quê? Porque é uma necessidade de pertencer a um grupo que não é mais a minha família. Lembra que o conflito é, vocês não sabem nada, eu que sei. Certo. O ser humano precisa pertencer, né? Então, precisa ter o seu grupo, suas referências. E o grupo adolescente busca essa turminha, geralmente com algum tipo de característica, que combine com seus valores, com valores familiares, mas que também questione um pouco eles. Certo. Então, sempre vão ter amigos que são totalmente opostos à família e amigos que vieram de famílias parecidas, né? Mas é normal ele buscar essa coisa do totalmente oposto, de querer conhecer coisas que não têm nada a ver com aquilo que ele foi criado. É normal isso? Ou não? Segura na cadeira, Carol. É normal, é normal e é esperado. Ai, não! Não quero! Congela, congela agora. Não quero. É esperado. Ai, espero que eles não entrem no meu Instagram agora, que eu tô falando pra eles que eu não quero que eles cresçam. E eu nunca falei isso pra eles. Sempre falei que eu quero que eles cresçam. Eu gosto que a gente vê, Carol. Sabe aquele ditado lindo que a gente coloca, assim, no Instagram? A gente cria os filhos pra vida? É agora que a gente tá na prova disso. Não, eu não quero passar essa prova. Eu tava brincando, eu tava brincando. O Vê, tem só uma questão que você falou um pouquinho atrás, que levantou umas pessoas com perguntas. A negociação, quando a gente tá fazendo negociações, que você falou sobre escutar e negociar, tem algum limite dessa negociação? Por exemplo, tem alguma hora que não tem negociação? Que é o que a gente faz hoje em dia com as crianças, assim, você pode isso ou você pode aquilo, né? A negociação são duas escolhas dentro daquilo que eu quero. Como funciona quando não pode negociar alguma coisa? Por exemplo, sei lá, não quero ir no aniversário, não quero ir na... Eu lembro que teve algum evento muito forte na minha adolescência que eu não quis ir. Foi um caos na minha família. Eu lembro de alguma coisa muito séria que eu não queria ir. A conta aí, podres pra gente, Carol. Pois é, nossa. Eu não lembro. Era o primeiro a comunhão do meu irmão. Alguma coisa muito importante que eu não quis ir de jeito nenhum e foi um caos. Eu lembro de alguma coisa assim. Eu tenho memória seletiva, né? Eu jogo pra trás aqui tudo que não quero lembrar. Mas eu não lembro. Mas tinha uma coisa dessa. Quanto que o pai e a mãe deixam a pessoa não ir, por exemplo? Eu acho, Carol, que isso depende muito, assim, dos valores daquela família, tá? Então, assim, isso depende, assim, o que que é essencial pra essa família, tá? Em termos... Se for uma família muito religiosa e primeira comunhão chegando do irmão, tá? Não, não quero ir. Ah, filha, eu entendo. Você não quer ir. Ah, eu acho chato. Eu não acredito nisso. Questiona. O que vocês entendem não serve pra mim. Tudo aquilo que a gente já falou. Certo. Tá bom, eu entendo. Mas pra nossa família isso é muito importante. É um momento que a gente vai encontrar outros familiares, etc, etc e tal. Então, vamos negociar. Como é que isso pode ficar melhor pra você? Você vai na missa e daí você entra na missa, tal. Se demorar mais de meia hora, você sai e pode ficar no celular. Depois você vai no almoço e pode levar um amigo seu. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Entendi. Dá ferramentas que envolvam coisas que a pessoa, que o adolescente também goste. Mas e se for aquele adolescente, tipo, eu, assim, que eu não queria ponto final, ponto final, ponto final? Então, ponto final, ponto final, ponto final. A gente combina coisas e deixa consequências. Olha, isso aqui é muito importante pra gente, pra nossa família. Eu espero que você vá, que você reflita sobre isso. Eu tô disposto a te ouvir, a negociar. Se você pode levar amigos, sair mais cedo, não ir no almoço, só ir na missa. Sei lá. A gente tem que dar opções do adolescente poder sentir que tem autonomia e que tem autenticidade, né? Você não precisa, sei lá, comungar. Se você não acredita, mas você vai lá e senta junto. A gente tem que deixar, Carol, que ele tem escolhas e decisões. Tá. Se não vai, a gente combina alguma consequência. Olha, isso é muito importante pra nossa família. Se você não for, pode ser que fique mais difícil também. Quando você me contar alguma coisa que é muito importante pra você, eu te ouvir, cara. Vamos lá, tenta. O ideal é que a gente sempre converse, negocie, tem de falar de boa e não venha essa coisa de cima pra baixo. Por quê, Carol? Quando a gente vem com uma coisa de cima pra baixo e quer que o adolescente lide como criança, que só faça ou não faça, a gente não prepara o nosso filho pra vida. Sim. Porque a missão do pai de um adolescente é preparar um filho pra pensar, pra negociar e pra enfrentar a vida. É. Até porque isso é tudo que ele vai receber nos próximos anos todos da vida dele, né? Então, um pai que vem com uma coisa ditatorial de cima pra baixo, prepara o filho pra quê? Pra relações de submissão. Certo. Pra relações em que a pessoa não discuta, só aceite, não pense, não coloque o seu lado. Não é bom, gente. Não quer que um filho se meta em relacionamentos, instituições em que ele tá mais vulnerável pra situações em que ele não tem a palavra dele. É. Por isso que a gente tem que negociar. A gente tem que ensinar a pensar e a negociar. E eu acho que uma coisa assim que a gente tá falando é de uma família que já teve uma infância, já tem um histórico saudável de diálogo, né? Porque o que acontece é que a gente tem também aí, você sabe mais do que eu, você atende muito, né? Enfim, estudou pra isso. Mas o que eu vejo, assim, nas pessoas, nos amigos e em famílias que estão em volta de mim, é que tem famílias que o pai já, o pai e a mãe são muito ditadores, sempre e aí aquela criança fica ainda mais rebelde, né? Assim, fica um extremo, fica gritaria, fica uma coisa totalmente fora de controle. E eu acho que tem a família também, por outro lado, que não tem boa relação, então tudo pode, tá tudo ótimo. Eu vejo muita gente, claro, ai, eu deixo tudo, imagina, não sei o que, as crianças me contam muita coisa, assim, de, ah, fulano, mãe, a mãe não fala absolutamente nada, deixa fazer tudo. É assim, me contam, eles acham estranho, sabe? Então, assim, tem, o que eu ensino é assim, que tem o jeito de cada casa, que você tem que respeitar e que não tem como a gente querer ditar a regra na casa dos outros, muito pelo contrário. Mas o que você tá falando, dessa coisa da escuta e da negociação, é numa família que conseguiu conquistar esse estágio também de harmonia no lar, né? E quando a adolescência vê, tá tudo um pouco mais preparado pra isso. Acho que tem duas coisas na tua fala, Carol, que é super importante eu voltar. Uma é que isso, a adolescência, vai ser um pouco do fruto do que se construiu na infância. Sim. Por isso que, né, as nossas conversas anteriores foram sobre vínculo, estabelecer uma relação de confiança. É, quem não assistiu pode assistir, inclusive, depois dessa, que é importante. Sobre vínculos com os filhos pra conseguir chegar nessa negociação. Fica mais complicado, mas uma dica boa, Carol, é o seguinte, a gente sofre de uma coisa hoje em dia, sobretudo numa cidade grande como a nossa, né? Eu sou forasteira, eu sou de outro estado, moro aqui, também não tenho rede de família. Uma dica importante é que se tiver muito difícil a conversa com os pais, se a adolescência tiver muito, vocês não sabem de nada, não adianta falar, bate-corta, nada disso, a gente convocar uma rede maior de adultos pra conversar. A voz, essas coisas? A voz, tios, outros pais, tem muito disso, né? Os pais se chocam, às vezes falam, não fala comigo nada, mas a mãe do amiguinho ligou e contou que lá ele conversou, ajudou a lavar a louça, foi simpático, deu conselho e cuidou do cachorro. Tipo, os pais ficam, como assim? É. Né? Então, assim, putz, lá tem um vínculo, lá tem uma abertura, vamos usar disso, vamos usar a rede de apoio. É. Que é filho, pai de amigo e, às vezes, é o quê? Psicólogo. É. Né? Então, assim, é muito comum que adolescentes peçam, falam assim, a gente não tá conseguindo conversar. Eu acho que eu preciso ir conversar com um outro adulto. É. Então, é muito benigno que, se a gente não tiver conseguindo, a gente pegue adultos de confiança, pra ajudar nessa rede de reflexão. Antigamente, as famílias conviviam muito mais, os tios, os padrinhos, os avós. Hoje em dia não é tão assim, né? É verdade. Eu tenho família muito pequena, Fê. Os pais são muito solitários nesse lugar. É verdade. Tem as famílias pequenas também, por exemplo. Eu não tenho tios, não tenho primo, nada disso. Então, minha mãe é filha única e meu pai perdeu o irmão, eu nem o conheci. Mas, o que aconteceu muito comigo, por exemplo, é que muitas mães de amigas minhas viraram como se fossem tias pra mim. E, assim, muitos momentos eu me sentia melhor de me abrir com elas de algum assunto que eu sabia que minha mãe ia ficar brava, vamos supor. Não lembro direito, mas alguma coisa nesse sentido. Então, é saudável no sistema que também os pais tenham confiança, né? Isso. É super importante isso, Carol, sabe? É uma dica importante pros pais que, às vezes, estão naquela fase que não estão conseguindo se comunicar e tem muito confronto. É usar essa rede de adultos que conseguem exercer algum tipo de reflexão e de influência nos pais. E pensar que é positivo pra você, porque acho que, às vezes, também tem o pai ou a mãe que ficam incomodados, né? Poxa, já tô perdendo o meu filho pra adolescência, agora ele não se abre mais comigo, agora ele me trocou por outra pessoa, né? Então, em vez de ficar com essa sensação, se unir, né, a outra pessoa que o adolescente tá falando. A gente tem que achar essa rede, Carol. Então, é super importante. Então, quando o filho começar lá com os 12, 13 anos, é bom que a gente já situe, vai situando essa rede. Se eu precisar, quem é a mãe do amigo, quem é o parente, quem é o professor, né? Eles também regem professores pra esse lugar de conversa. Sim. Uma outra dúvida aqui, tempo com amigos. Os adolescentes, como você falou, procuram os grupos que se identificam mais com eles, mesmo que são totalmente opostos à família. Como que a gente pode entender qual é o tempo? Porque acho que se deixar, eles se mudam de casa e vão ficar vivendo e com amigos, né? E pode ser um, podem ser vários, mas quanto que é importante deixar e, ao mesmo tempo, poxa, não, chega de amizade, chega de ficar com amigo, vem aqui e ficar com a sua família, né? Como que funciona isso? Então, essa é a fase 2 do caminho que a gente tá. Que a gente não tá na subida e nem no pedregulho, mas a gente tá... Tudo é distante, né? Os filhos estão distantes da gente porque se a gente pede pra uma criança contar quem é o seu grupo, quem você pertence, papai, mamãe, família, um adolescente, a gente não espera disso. Quem é o seu grupo? Ah, é o meu grupo da escola, é o meu grupo de futebol, é minhas amigas do balé, é X, do esporte, enfim, tá? É o grupo dela. Então, assim, é essencial que eles possam passar por essa experiência de pertencer, de fazer parte de um grupo. Não precisa ser que eles vão se mudar de casa. Então, a gente volta naquilo dos valores da família. A gente, antes de tudo, é importante que os pais façam um tipo de reflexão. O que que é essencial pra gente? É uma refeição, é que ele tome banho, é que ele durma até meia-noite, é que ele faça... A gente tem que ter um certo currículo parental prévio, pensado, de novo, que é negociado, que é flexível, que não é igual da infância, na adolescência, e resguardar esse currículo e lembrar que eles vão precisar se isolar, vão precisar estar com os amigos, vão precisar pertencer ao grupo, e fica todo mundo igual, com o mesmo cabelo, com a mesma marca de tênis, com os mesmos vocabulários. É saudável, é esperado e é bom. É a fase que a gente já tá soltando um pouco da cadeira pra ir pra terceira fase. Ai, eu faço! Pra respirar mais aliviado, que é em torno dos 17, 18 anos. Tá. Tá? Tá. Essa fase é uma fase que o adolescente já brigou, já fez as suas perguntas de autenticidade e de autonomia. Mas eu sei, eu posso mandar, vocês não sabem, a minha turma sabe mais, eu converso com os meus amigos que eles são mais legais, vocês não me entendem. E a gente negocia. Por exemplo, filho, vou pintar meu quarto de preto, vou cortar o cabelo e vou colocar um piercing. Daí a gente fala, ah, é, me conta, por que você pensou isso tudo, né? Quem era, né? Eles contam. Então, vamos negociar, quem sabe, então, você pinta uma parede do quarto, não coloca o piercing, mas tudo bem com o seu cabelo. É tudo na negociação, Carol. Entendi. Tá? Um pouco do seu e um pouco do meu. Não dá pra ser só do outro, do adolescente. A gente é permissivo, a gente não fica no nosso papel parental, que é de ensinar, de educar, de zelar. E também, a gente precisa que o adolescente experimente potência de autonomia, de decidir algumas coisas. Fase 3. Chegamos na fase 3. A fase 3, a paisagem tá mais verdinha, não tem tanta subida e tanta pedra, a pessoa já tá chegando lá no final do percurso. A pergunta do adolescente é, o que eu aprendi com meus pais que é válido e eu quero levar pra mim, e o que eu não gostei da minha educação e quero fazer diferente? É ótimo que ele chegue nisso, tá? Ah, eu aprendi com meus pais isso e aquilo, que é importante a gente ser organizado, cuidar das coisas. Tô falando da minha mãe, acho que ela tá aí na loja também, tá? Minha mãe é super organizada. Mas que a gente possa também ser divertido e flexível, não ser tudo tão organizado, é um estilo que eu descobri com os meus amigos e que pra mim serve muito. Então é essa fase, Carol. A gente faz isso, a gente faz assim. Não é tudo dos... Na primeira fase, tudo do que vem dos pais é ruim. É tudo velho, retrógrado, hipócrita. Tá. A terceira fase é, puxa, isso aqui deles é legal. Eu posso até seguir a mesma profissão que eles, né? Daí tem essa fase que a pessoa pensa, puxa, isso aqui eu admiro, eu acho legal, eu acho bonito, mas isso aqui eu não quero, eu quero fazer diferente. Isso é a terceira fase. É quando eles começam a fazer uma... voltar e fazer uma certa parceria. É quando o filho senta uma cerveja com o pai, entendeu? Entendi. Fala assim, ah, com 18 anos, fala o velho e o velho. Depois fala, não sai uma mega briga. Eles não querem ficar afastados. É uma fase de certa reconciliação. Entendi. E daí a gente tá chegando, né, nesse final do percurso pra fase adulta, pra entrar pra um jovem adulto. Mas a gente precisa, o que eu queria deixar forte, Carol, é que o que eu mais escuto no consultório é dos pais que se sentem, assim, rejeitados, que não amam mais, que não sabem o que fazer e que precisam lidar com essa mudança de papel, que é um papel de escuta. Escutar não é concordar. Muitos pais embolam nisso. Poxa, mas eu vou escutar um absurdo desse, que ele vai falar pra mim que, pra ele, ele pode dormir às 5 da manhã, que ele vai ter, não vai ter sono na aula de manhã. Mas escuta, é importante a gente escutar, validar, depois negociar e colocar na equação. A sua necessidade é essa, a minha missão de pai é te proteger, te preparar pra vida, é essa. O nosso meio do caminho é esse. Escutar, pro adolescente poder aprender a pensar, a argumentar. E a outra coisa que a gente falou de importante, Carol, só pra retomar, é que no manejo parental, na adolescência, é super importante que a gente crie rede de adultos confiáveis pra ajudar a conversar. A gente assopra pro amendo amigo. Ah, se eles forem aí hoje, em algum momento, sei lá, fala do banho, toma o banho, sei lá. Sabe essa coisa de que um outro lugar, um outro lugar de escuta, pode influenciar de um outro jeito que, às vezes, em casa não dá. Cuidar é um cuidado e uma continuidade da educação, mesmo que a distância, né? É uma sabedoria de ver como você vai proteger sem mais ter os seus bebezinhos no seu colinho e, enfim, mandando e desmandando e fazendo o que a gente quer com os nossos bonecos, né? Entender que você tem que ser mãe, tem que ser pai e tem que usar todas as artimanhas, artimanhas, né? No bom sentido, possíveis pra conseguir continuar com o máximo da educação possível, mesmo nessa fase, né? Isso. O que é isso? O erro é assim, eu acho que é a gente ir pra opostos, pra extremos. Ou de continuar sendo aqueles pais de uma criança, tentando chegar por decreto, as regras, os combinados, que o adolescente precisa questionar, refletir, entendeu? Por quê? E negociar. O oposto também é muito ruim, né? O pai permissivo, que deixa de estar no seu lugar de pai. Falar faz como quiser, aprende sozinho, se se ferrar, se ferrou. Pois é. Não é por causa de pai, isso também, certo? É, aí o pai já fica tão nervoso, já tá tão, né, cansado desses muitos anos aqui que eu anotei. Já cansa, já fala assim, chega, faz se você quiser. Aí é a hora que você dá espaço pra um monte de outras coisas entrarem, né? E eu queria conversar alguns temas que eu fui levantando aqui dos comentários e das perguntas, Fê. Sobre preguiça, sobre adolescência tardia. Se você tem algum livro pra indicar, bebidas e drogas, o mundo virtual e os namorados em casa. Eu vou repetir aqui um por um. A preguiça do adolescente é normal? É, é normal e é esperado. E sabe, Carol, assim, eu entendo muito essa preguiça como uma coisa um pouco de oposição do adolescente, sabe? De assim, é mais, eu entendo mais, tava falando no geral, né? Cada pessoa é de um jeito. Mas no geral, eu escuto essa queixa de preguiça, no fundo, como uma necessidade de autonomia. Eu faço a hora que eu quero. Sim. Então, assim, deixa pra depois, não faz na hora que a mãe pede, enrola. Tem sono a mais também, que eles precisam crescer e dormir a mais. Mas tem uma coisa atrás dessa preguiça que é, no fundo, uma oposição em dizer assim, Eu sei qual é o melhor jeito e eu faço do meu jeito. Nas entrelinhas é isso que tá. Tá. Então, a gente usa a nossa técnica de escutar o argumento e negociar o que é essencial. Tá bom, filha. Você não quer tomar banho agora, mas assim, combinado, em algum momento do dia tem que tomar banho. Mas é que, Fê, a gente não vê hoje em dia, assim, eu conheço adultos muito preguiçosos que te lembra até uma adolescente, tipo, Ai, nossa, a vida tá muito ruim, a vida tá... Claro que, tirando hoje em dia, realmente tá muito complicado. Mas a gente vê essas pessoas se lamentando muito. Ai, porque eu tô desempregada, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo. Aí fala tanta coisa ruim, assim, parece que vem uma preguiça interna. Isso parece um adolescente também, né? Parece um adolescente. Tem gente que demora mais pra amadurecer mesmo, né, Carol? Entrar nessa fase da vida, que é a fase de autonomia e responsabilidade pelas nossas escolhas, né? Eu costumo falar, Carol, pros adolescentes, como é que é a minha conversa, tá? Então, o que eu escuto direto deles? Por exemplo, assim, ai, a minha mãe cobra que eu seja... Que eu tenha autonomia, independência, mas não me deixa fazer isso, aquilo, 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 aquilo. A minha conversa com os adolescentes é... Os pais não acordam de um dia pro outro e entendem que tem um filho adolescente. Quem vai mostrar é você. E quem vai mostrar pra eles que vocês já têm mais responsabilidade e não agem como crianças são vocês. Entendi. Então, se vocês querem realmente mais independência, poder escolher mais coisas, mostrem pros pais que vocês têm autonomia e responsabilidade pra isso. Entendi. Se vocês mostrarem, eu tenho certeza que os pais conseguem ver. Ah, então eu acho que eu já posso deixar ele mais na mão dele. O horário de estudar, o horário de dormir. Sim. Então, assim, eu acho que isso, Carol, esse sintoma preguiça é um sintoma muito de oposição que fala dessa autonomia que eles têm que lutar. Tá. E tem família, tem pai e mãe que não ocupam o seu papel de um jeito tão sábio e fica postergando o filho crescer e não faz contrapartidas de exigências, né? De, cara, você tem 30 anos, você tem que trabalhar. Ah, mas não é o emprego que eu queria. Mas um adulto, enfim, tem responsabilidade, tem um papel de adulto na vida. Sim. Mas aí tem coisas por trás, às vezes, né? Um pai e uma mãe, enfim, que, sei lá, tá sozinha, não quer que o filho saia de casa, então alimenta um pouco essa rede de dependência. Depende caso por caso. Mas essa preguiça, eu escuto com ouvidos de que, geralmente, é uma coisa de eu faço do meu jeito. É. O importante, quem tá aqui escutando a gente, é que a Fernanda tá falando da grande parte, da maioria das pessoas, mas isso não significa que cada regra tem a sua exceção, né? Então, tem que ver caso a caso, tem que ver a família, tem que, se você acha alguma coisa diferente, procura ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, procura realmente pessoas pra te ajudarem, né, Fê? Porque não é tão simples assim. E aquela rede que a gente falou, né, Carol? Aquela rede de tio, de amigo, de pai de amigo, é super importante isso, Carol. É super importante essa rede. Isso é uma coisa que eu vejo que muda muito a qualidade das interações, desse percurso, pelo caminho da adolescência, quando a gente tem essa rede de adultos confiáveis pra ajudar a gente a conversar, influenciar o adolescente. Perfeito. Fê, bebidas e drogas. Por exemplo, criança com 15 anos já bebendo Red Bull, bebendo, sei lá. Eu não cheguei, só tô lendo aqui a que me mandaram. Como que funciona isso? Depois eles viram adultos que podem estar mais envolvidos com droga. Isso já vem por causa de um mau posicionamento dos pais? Ou tem muita coisa envolvida? Como que funciona? Eu acho que é, de novo, nesse limite, sabe, Carol? Assim, um pouco... A adolescência é meio que um jogo de banco imobiliário com a ampulheta correndo, tá? Eles têm que ter experiência, têm que andar pra frente, conhecer, fazer, pagar com o próprio corpo, assim, viver as situações pra aprender. Então, isso, né, por exemplo, situações amorosas, de amigos, de experiências, inclusive, é, vamos dizer, se é esperado, né, que eles tenham algum tipo de experiência com bebida e com droga. Eu acho que é legal a gente lembrar que, assim, a maioria dos adultos podem lembrar que não são as mesmas pessoas que foram enquanto adolescentes. Sim. A gente passa por experiências e não quer dizer que se a gente passou por elas, a gente desandou por completo e virou. Hoje em dia, a gente pensa, nossa, como é que eu fiz aquilo? Que cabeça que eu tinha? Mas algumas experiências são importantes. Então, de novo, é equilíbrio, sabe? Combinar com filhos. Olha, filho, a partir de que idade tudo bem você beber? Vamos combinar de ter um uso saudável disso? Fica com o meu celular se acontecer alguma coisa com você, com seus amigos. Eu quero saber, tá? Eu quero poder cuidar. De novo, Carol, é negociação. E uma leve, assim, muito leve, eu não quero ser mal interpretada, vista grossa. Muito leve. De novo, tá? O meu filho tá cheirando cocaína no quarto, pelo amor de Deus, tá? A gente tá falando de uma coisa muito séria. Agora, eu soube que, sei lá, eles foram numa festa com 17 anos e provaram lá uma vodka escondida. Fiquei sabendo. É meio que esperado e natural que eles passem por experiências novas porque eles precisam dessa coisa. Eu sei e os outros não sabem como é que é a vida, como eu fico, quem eu sou. É questão de identidade e autenticidade. É equilíbrio. Quanto mais a gente é parceiro, honesto e negocia, menos os filhos se perdem em caminhos complicados. Mas essa coisa de pais que eu já ouvi, pais falarem assim, ah, olha, filho, se for querer experimentar maconha, me chama. Olha, filho, se você quiser fumar, me avisa que a gente quer querer que faça a coisa errada junto com o pai. Assim, como que funciona isso? Porque ao mesmo tempo que o pai, ok, ele vai estar junto controlando a situação, fica uma coisa um pouco, poxa, então se meu pai também pode fazer comigo, então quer dizer que pode, né? Como é que vira isso? Esse tipo de experiência não é tão legal porque daí o pai sai do lugar do papel parental, né? Que é de cuidar, de proteger. Por isso que eu penso assim, não dá para o pai ser um amigão. Conversar e negociar não é ser amigão. Isso não é legal. Iguala, né? Muito. E aí a criança fica perdida, ela que tem que virar o pai daqui, da Elis, né? É um tipo de negligência o pai ser amigão, sabe? Achar que tudo é legal, tudo faz junto. É equilíbrio. Eu fico no meu papel, eu conto qual que é o nosso essencial e o nosso combinado, mas eu também sou flexível e também penso que é uma fase de experimentação, que eles precisam experimentar, conhecer. E que lá pelos 18, 17 anos isso se acalma e eles viram mais parceiros, mais pé no chão. Fazem suas... É uma fase de grandes escolhas. A adolescência é uma fase bonita porque eles fazem grandes escolhas, né? Amorosas, vocacionais, de que tipo de vida querem levar. Então vale a gente ter esse saco de paciência e de cuidado, de escuta maior antes, nessa fase mais turbulenta, que é a dos 13 aos 17, digamos assim, porque os filhos voltam e fazem reflexões que vão mostrar que eles estão amadurecidos para começar uma nova jornada. Tem uns que vão morar sozinhos, fazer faculdade fora, isso tudo. Mas assim, a gente precisa... Por isso que eu falei o exemplo no começo, Carol. A gente precisa ter um conhecimento para interpretar o comportamento. E daí a gente tem uma atitude diferente diante desses comportamentos tão difíceis que os pais têm que mudar. São outros pais que têm que nascer. Sim. E, Fê, e quando quer trazer o namorado, namorada para casa, para dormir em casa? Enfim, como que funciona esse limite? Porque fala assim, ah, se vai ficar com o namorado, é melhor ficar dentro de casa. Ou então, como que funciona isso? Deixa o namorado dormir? Que idade que dorme? Como que é isso? Eu acho, Carol, que a gente volta naquela coisa de... Isso depende completamente do contexto da cultura familiar, dos valores familiares. Tá. Tá? Então, assim, é a hora dos pais, né, poderem ter algum encontro e falar assim, o que que a gente tolera, o que que a gente aceita, o que que para a gente é um limite tolerável e importante, né? Lembrando que ele tem que viver um corpo desejante e desejável, hormônios lá em cima. Né? Assim, tem que ter segurança, mas eu também não posso ficar num lugar de que aqui é a festa da uva, cada um faz o que quiser. Depende dos valores da família, Carol, sabe? Depende dos valores dessa família. De, enfim, de como encaram sexualidade, se já tem uma vinculação com a própria namoradinha e conhecer, se fizeram alguma conversa de educação de sexualidade, né? Que é super importante, né, Carol? De corpo, de segurança, de saúde, de poder encarar também a sexualidade como algo esperado e que faz parte da vida adulta, mas ele ainda não é adulto. Então, a adolescência é o período dos ainda, né? Isso é super importante a gente falar, Carol. Ah, eu não posso fazer isso. Ainda não. Ainda, a gente sempre tem que colocar na frase. Filho, ainda não. Daqui a pouco você vai poder. Ainda não pode, né? Porque para eles é tudo urgente. Se não puder, na balada da semana que vem, vai ficar de fora da turma dos amigos. Não, filho, essa festa, eu acho uma festa muito, sei lá, de madrugada, eu não sei quem vai estar, não posso buscar, então ainda não pode. Então, depende super dos valores da família, do contexto familiar e do que esses pais entendem que é saudável e suportável para eles. Mas que eles têm que renascer enquanto pais e renegociar os seus papéis, vamos. Se prepara. Nem me fala. E o mundo virtual, a gente falou bastante sobre os eletrônicos na live passada, está aqui no, não sei se eu perdi ela ou se, acho que só tem uma. Eu acho que você não conseguiu salvar. Eu não consegui salvar, mas a gente falou bastante sobre o uso de eletrônicos, né? Como que um pouco de limite saudável para cada idade, mas esses adolescentes, eu lembro que você me falou até de um caso de um menino, uma menina, não sei, uma criança, que eu não lembro a idade, que ficou muito tempo dentro do quarto, queria só jogar videogame o tempo inteiro e aí já começou, parou de ir para a escola, parou de fazer tudo, não tinha ninguém que conseguisse fazer a pessoa sair lá do videogame. E aí você conseguiu identificar que o único canal, o único vínculo que ele estava era aquilo e aí os pais começaram a jogar o videogame, falar de videogame, e aí ele foi saindo daquele ambiente para voltar para o ambiente familiar. Isso era um adolescente, por exemplo? Era um adolescente, era um menino de 16 anos, que é essa história toda, que foi perdendo os vínculos acadêmicos com amigos, com a saúde, tá? Ele já estava em situação, estava super branco, não tomava sol há mais de três meses, nenhum raio de sol, não comia, só comia bolacha para não levantar. Sim. Estava bizarro, assim, nesse sentido de que ele estava perdendo qualquer vínculo mais construtivo e amoroso com a família e com a vida. Certo. E daí, aos pouquinhos, no meu processo, né, eu fui entendendo que não foi por acaso que esse carinha fez esse corte com a vida, né? Nesse caso, por exemplo, tinha uma questão familiar super difícil, de violência familiar, enfim, e o jeito dele se afastar e falar ninguém serve, aqui em casa ninguém me entende, vocês, nada que vocês me oferecem vale a pena, foi entrar no mundo dos jogos. Tá. E daí era tão forte que eu não vi outra saída de impor de cima para baixo, você não vai jogar a tal hora. Ele não via mais motivo, ele não tinha, ele ameaçou, né, inclusive coisas de autodestrutivas que a família se preocupou. E foi isso, né, eu pedi para a mãe sentar do lado dele e se interessar pelo jogo. Certo. Né, escutar, ouvir, ficar lá, pedir para ensinar ele a jogar e daí é isso. Ele só foi dando abertura através dos jogos. Entendi. E daí começou a rolar uma coisa de assim, ah, a gente já jogou duas horas hoje, vamos fazer um lanche? Entendi. Daí senta junto e conta uma coisa, ah, pensei isso, vamos domingo, não sei onde. Entendi. Então, por isso que é, a palavra é negociação, colocar na equação a necessidade do outro e a minha, enquanto pai, eu cumpri a minha missão de pai, que é zelar, cuidar e preparar para a vida. A gente nunca pode sair do nosso lugar. Mas no adolescente esse papel é diferente na criança. Vai ser uma longa caminhada em Santiago de Compostela. Acho que eu prefiro ir para Santiago de Compostela do que essa caminhada toda aqui. Nesses anos todos, meu Deus, até 24 anos. Fala sério. É mais ou menos, é para cada um, é de cada jeito. Eu prefiro ficar, eu prefiro já botar na cabeça estatística pior que a 24 do que eu ficar com expectativa e ficar me frustrando. Você me conhece, né? Mas, Carol, aqui é justamente para isso, para a gente saber o que a gente pode facilitar, ouvir, negociar e criar rede, para que esse caminho seja menos turbulento e que o adolescente amadureça, passando pela... Porque o final da adolescência é isso. A gente sabe quando entra na adolescência, na puberdade. Quando vira um corpinho que não é mais de criança. Sim. Mas a gente não sabe quando sai da adolescência. É meio que o nosso feeling é quando eles amadureceram para poder enfrentar a vida com responsabilidade, levando na malinha deles o que eles aprenderam com a família, mas também o que eles viram. Isso aqui eu quero fazer diferente. Sucesso total quando chegar nessa fase e se chega nessa fase. Sobretudo se a gente tiver essa postura de escuta, de validação, de negociação e criar rede de adultos. Perfeito. Fê, você está trabalhando com consulta online, se as pessoas precisarem de você? Estou. Estou só no online. Criança, a partir de que idade? Que você atende? Até qual idade? Só para eu passar aqui para o outro. Eu atendo pais de crianças muito pequenas que estão com questões, né? Então, eu trabalho muito no vínculo entre os pais e filhos. E entre a criança, eu trabalho com gente, Carol. Eu não sou especialista em idade, eu sou especialista em gente, eu brinco. Tá bom. Eu trabalho com gente e, sobretudo, quando a gente tem alguma questão, sabe? Assim, isso aqui eu queria fazer diferente, queria pensar melhor. Então, eu estou aí para isso. Principalmente crianças, adultos, adolescência, toda juventude. Qualquer problema, você também está nesse período online, né? A última coisa, assim, imaginem tudo que a gente falou, essa urgência por experimentar, por viver, por você fazer parte do grupo, com o Covid funcionando. Eu entendo que se tem uma fase da vida que é a mais prejudicada com isso, para mim, é a adolescência. Eles estão sofrendo muito. A mais, porque, assim, a necessidade de autonomia, de pertencer, de estar fora da família, é muito alta. E o Covid faz tudo ao contrário. Não decida, não interaja. Você não pode sair, você não pode decidir com a autonomia. Você está perdendo coisas importantíssimas. Eu atendo alguns adolescentes que estão no terceirão, que era a fase que eles esperaram a vida inteira. As viagens da escola, as festas, e não estão tendo isso. É super difícil. Eu acho que a fase mais prejudicada de desenvolvimento emocional, nesse tempo que a gente está enfrentando, são os adolescentes. Merecem o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso acolhimento aí. Sim, pais, tenham mais paciência ainda, por mais difícil que seja. Porque eles não têm nenhuma estrutura ainda para conseguir suportar tudo isso, né, Fê? Isso mesmo. Fê, você tem livros para indicar para pais lerem? Quer deixar depois, me mandar alguma coisa, a gente põe nos stories? É, eu vou pensar, Carol, porque, de novo, assim, eu me formei de um jeito, que eu sou psicanalista de formação, tá? Então, eu entendo muito uma pessoa única, com as suas necessidades, com a sua família. Mas no meu percurso, também acadêmico, profissional, eu fui beneficiada de outras linguagens, de outras formas que estruturam algo mais geral. O que eu gosto, que eu podia falar para vocês, eu gosto muito da bondade da disciplina positiva, que eu acho que ela é bem insensata, em termos de entender o outro, o vínculo, ser firme e gentil. Gosto muito. Eu separei até aqui, ó. Um dos livros que eu super sugiro é esse aqui. Aparece virado ou dá para ver, Carol? Disciplina positiva, tá. Tá, para adolescentes. E outro que eu acho sucesso total, para a gente ficar no nosso papel parental, negociar, ter esse diálogo com negociação, é esse aqui, ó. A arte de dar limites. Eu vou mandar para ti também, manda uma fotinha e umas referências depois. Tá bom. Fê, muito obrigada. Wish me luck, me deseja muita sorte, que o lugar vai fazer 12. Muito obrigada, foi muito importante, com certeza, para mim, para muitas mães, muitos pais, tios, tias que assistiram essa live. Vou deixar gravada aqui. Adorei nosso papo mais uma vez. Muito obrigada, Fê. Também, Fê. Obrigada pela oportunidade aí. Obrigada. Um beijo, Fê. Um beijo a todos que assistiram. Beijão. Tchau, tchau, gente.